Bom dia, meus amores! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Peguem aí o materialzinho de vocês, ó, e uma tesoura e cola, tá vendo? Vamos construir uma casinha. Então, vocês devem recortar bem direitinho. Se não conseguir cortar direitinho, precisa ajudar mamãe, papai, mas espero que vocês mesmos façam, ok? Então, vamos lá. Pega a tesoura e comece a cortar, ó, bem bonitinho. Cuidado para não cortar no lugar errado, ok? Aí, do ladinho, tem umas explicaçõezinhas, tá? Vocês deixam do ladinho, não precisa jogar fora, não. Deixem do ladinho pra saber como é que vai montar ela, tá? Corta bem lindo. Pronto. Aí, ela vai ficar assim, ó, desse jeitinho, tá vendo? Lembrando que antes de mais nada, antes de passar cola, vocês podem pintar, pra deixar ela bem linda, bem colorida. Tá vendo aqui, ó, o coraçãozinho, bem lindo. E aqui, ó, tem pra colocar o nome de vocês, a idade e a data. Tá vendo aqui, ó? Antes da gente colar ela toda, vocês devem pintar, colocar o nomezinho de vocês, a idade de vocês e a data. Logo, então, pega a colinha de vocês, dobra aqui essas partezinhas, ó, que é pra passar cola, pra ficar bem linda, tá vendo, ó? Tô dobrando aqui as partezinhas, que eu vou passar a cola. Aqui, ó. Aqui também. Nessa parte aqui. Tudo que for de curvinho de linha, vocês podem ir dobrando. Tá bom? Vão dobrando onde tiver linha, vocês vão dobrando. Tá, meus amores. Vão dobrando onde tiver as linhas. Para ficar bem linda e bem resistente a nossa casinha. Firme em Cristo. Ó. Vou botar essa parte aqui. Tá vendo? Dobra. Vou soltar aqui a minha doura. Aí, ó. É hora de passar a cola. Vamos passar a cola. Onde tô no meu senhor, cole. Aí você passa a cola. Tá? Deixa eu abrir minha cola direitinho. Passa a cola. E vai colando nessas partes. Ó. Vai ficando assim. Tá bom? Cola todas as partes. Essa daqui é pra cima, ó. Tá vendo essa partezinha? Pra cima. Pra ficar bem resistente. E bem firme assim, ó. A casinha de vocês. Tá vendo? Passa a cola nela toda. Ó. Já, já eu mostro como ficou. Olha só, meus amores. Ela vai ficar assim, ó. A casinha de vocês. Tá vendo que linda? Lembrando de pintar pra ficar bem colorida. Bem bonita. Tá bom? Olha só. Espera secar pra ficar bem linda. Bem firme. Estou debaixo da cobertura de Deus. Jesus, eu estou protegido. Ó. Com Jesus, estou protegido. Então, essa é a casinha na rocha de vocês. Atividade. Tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.